Opa mano salve! Como eu prometi hoje vamos para a segunda parte do vídeo 3 animes de romance que você nunca viu parte 2 Exatamente a primeira parte desse vídeo vai estar no cardzinho que está aparecendo aí em cima E o nome do anime dessa linda maravilhosa e bela capa vai estar em algum momento do vídeo então se liga Aí é vamos pro vídeo mano Esse anime segue a vida desse cara é como você percebeu sim o anime chinês kkk Eu sei vocês não merecem ver isso mas e bem bonzinho tá Ele um cara tranquilo estudante e tem muito medo de se meter em problemas mal sabia ele que a vida dele iria mudar Quando várias garotas começaram a gostar dele se declararem pra ele depois delas comerem um bolo que ele achou e dividiu com elas kkk Será que esse bolo estava alterado? Antes disso essas minas só eram amigas do próprio e nada mais É vou responder minha própria pergunta sim aquele bolo estava alterado aquele bolo é o bolo do amor Exatamente kkk eu sei que você queria ter um bolo do amor É pronto o anime esse vamos pro próximo Nosso segundo anime se passa em um mundo que tem espíritos mas só garotas de coração puro Podem fazer contatos com eles na academia tinha várias garotas nobres que vão pra lá tentar serem elementistas mas por algum motivo só garotas pode se tornar elementistas Homens simplesmente não podem cadeia a igualdade Vamos fazer protesto E mesmo assim o protagonista conseguiu contratar um espírito algo que normalmente seria impossível para um homem Será que o protagonista tem uma surpresa pra gente ou ele só tem o poder do protagonismo mesmo? Por causa disso ele recebeu uma carta da diretora dessa brincadeira Dizendo pros dois se encontrarem lá Quando ele estava chegando na academia ele acaba conhecendo uma mina que é estudante dessa academia E estava tentando fazer um contrato com o espírito da espada Kkk so que isso não dá certo e o espírito fica descontrolado Isso forçou o protagonista fazer um contrato com esse espírito para salvar a mina Em vez dela ficar agradecida por isso ela fica muito puta E fica reclamando com ele e por isso depois dessa confusão o prota chega na academia e a história segue O último anime dessa lista gira em torno dessa mina Ela gosta de um moleque que é conhecido como Momo Não é aquela Momo e sim um moleque que se chama Momo Okaba Não conhece ela e nem saber quem ela é mas mesmo assim ele decidiu se declarar pra ele e pedir ele em namoro Ou mais ou menos claro que o moleque aceitou e começaram a namorar E aí que vem o problema essa mina não e uma pessoa normal Ela é uma stalker obcecada pelo Momo Ela sabe tudo sobre ele e guarda os objetos que ele toca também basicamente E isso o Momo e o cara que não tem experiência no amor E tudo que ele quer fazer e deixar a mina feliz Olha só que furfura E pronto velho essa é a história desse anime Esse também foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Provavelmente ficou curto desculpa por isso Mas é isso Valeus e até domingo Pois e aprendemos no vídeo de hoje Que não se deve namorar uma pessoa que você não conhece Não sei se deve namorar uma pessoa que você não conhece